Hoje é Inmetro então, é isso? É isso? Maravilha! Então vamos lá, seria uma dúvida frequente, o selo do Inmetro, e aí a gente vai abrir esse leque, e se você perde esse selo? Aqui ó, esse, com o tempo ele vai perdendo o vigor que ele tem, essa aparência bonita, ele fica igual eu, pega uma foto minha com 18 anos e pega uma de hoje, já começa a ter umas entradinhas, já tem uma gigante aqui, um vale, um lençol maranhense, na minha testa, você vê que o aspecto vai ficando acabado, o selo é igual, e pode ser que depois de um tempo ele se vá. Mas, tem que ter o Inmetro, por quê? Porque, claro que a gente tem que ter uma grande ajuda governamental, né, porque os testes são feitos, lá não é suficiente, tem que ter um teste aqui, né, aquele, ó, cai aqui, calor, frio, né, testes que passam grandes marcas, como o Sr. Marinho, que é um grande vilão no jogo detetive, passa o Penas, passa o Alcatra, e vai passando outras marcas que se for lá pra fora, num fim, por exemplo, um teste de modo GP, certamente os caras vão pegar e virar esse capacete ao contrário, colocar na frente dos caminhões lá que tem, e fazer vaso, fazer uma parte mais pajagista, tá ligado? Você pode usar o capacete, fica bem legal, tem um espaço pra raiz crescer, se a raiz cresce muito, abre a viseira, ela dá uma saída pro lado. Mas, entre aspas, tem o teste da Inmetro, aí que vai garantir tua segurança, irmão. Ô, você tá de brincadeira comigo, né? Você precisa estar seguro. Então, o teste da Inmetro é essencial pra que você tenha paz, a paz no trânsito, a segurança. Mas, é o seguinte, filho, então é por isso que eu tenho o celular, eu não vou entrar nos outros artifícios aqui, e orifícios, mas tem que ter o celular da Inmetro. Mas, no caso aqui, esse aqui não tem. Então, esse capacete aqui é um crime, esse capacete não dá, não dá. Eu não sei como o Valentino Rossi coloca o capacete desse na cabeça. Não dá, não dá, isso aqui não tem segurança alguma. Você tem esse capacete, esquece, você tá inseguro, você tá horrível. Agora, esse aqui, esse sim, você tem o celular da Inmetro, certo? Capacete também fantástico, mas ele não seria nada se não tivesse o celular da Inmetro. Não sinto muito te falar isso. Mas, vamos supor que você perdeu esse selo. É aí que tá a vantagem de ter o capacete selado. Porque você para num comando, e aí, dependendo do The Officer, ele pode não ir com a sua face. Dependendo da sua face, também não vai ajudar. Então, ele não vai ir com a sua face de novo. Mas, né, dependendo como você parar também, tá aí, aí fodeu, né, velho? Então, você tem que ir meio tranquilo. Ó, aqui, no fecho, deixa eu colocar isso aqui pra cá, um minutinho. Esse é um Double D, o fecho mais seguro. Olha aqui, ó, tem uma etiquetinha aqui, tá vendo? Olha quem tá lá, ó. Ai, rapaz, olha lá. E mete, ó lá, Inmetro, já era, tá vendo aí? Olha lá, Inmetro, ou seja, é um capacete que tá bonitinho nos conformes da Law, certo? Então, você vai mostrar essa parte aí pro Officer. Vou pegar um outro modelo de capacete pra te mostrar o que tem. Pera aí, fica aí, fica aí, fica aí. Vou pegar aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ó, Inmetro, olha lá. Ó, dá pra ver o Inmetro lá? Já era, então tem o Inmetro, ó, tá vendo? Então, tá aqui. Fique tranquilo se caso esse selo se for, porque você pode mostrar esse aí. E aí? Você não vai ter problema em tomar uma multinha, porque não tem como você garantir que esse adesivo se fique pra sempre, né? Nada é pra sempre. Nem você, nem o comando, nem ninguém. Então, espero que eu tenha te tirado essa dúvida frequente. Aguardo o próximo vídeo, bota-se pra gente ter a vossa casa. Um beijo.